Já aconteceu da sua pepeca ficar coçando com um corrimento esbranquiçado? Se sim, você provavelmente teve um quadro de candidíase. Uma velha conhecida da gente, não é mesmo? E dependendo do caso, a região pode até ficar com algumas escoriações e inchada. A candidíase é causada por um fungo que vive na vagina, juntamente com outras bactérias. Em situações normais, você nem lembra que ele existe, já que ele fica inerte. O problema rola quando, por algum motivo, a nossa imunidade cai. O resultado é que esse fungo acorda e começa a se reproduzir na sua pepeca. Algumas situações também favorecem a ocorrência da candidíase, como o uso de roupas íntimas que não são de algodão, usar peças como calças muito justas por muitas horas, ou até mesmo passar o dia inteiro de biquíni molhado, já que isso vai deixar a região abafada e úmida, com o ambiente perfeito para os fungos se proliferarem. Usar sabonetes que não são adequados para a parte genital também ajuda a desregular a flora local, assim como o estresse, o uso de determinadas medicações e doenças que afetam a imunidade. A alimentação também influencia, viu? Já que o consumo exagerado de alimentos ricos em leite e derivados, ou ricos em açúcar e carboidratos, podem alterar o pH vaginal e a imunidade local. O tratamento pode ser feito por meio de medicamentos antifúngicos, que podem ser comprimidos e pomadas, e complementado por probióticos, que podem ajudar a melhorar a flora intestinal e, consequentemente, a imunidade. Ah, e também é importante rever algumas peças do vestuário e privilegiar as roupas que não deixem a região muito abafada. Ter uma alimentação mais saudável também é algo que ajuda. E se você tiver 4 episódios ou mais de candidíase em 1 ano, é caracterizado uma candidíase de repetição. Nesse caso, vale a atenção adicional, já que ela pode indicar problemas de saúde mais sérios. E o contrário de que muita gente pensa, candidíase também pode afetar os homens, viu? Vocês não estão livres dessa coisa horrorosa que a gente sempre tem. Nesse caso, pode haver presença de prurido na glande, ou seja, coceira, ardência no local e surgimento de placas descamativas esbranquiçadas. O tratamento é parecido com o uso de antifúngicos. Geralmente, se a mulher tem candidíase de repetição e o parceiro apresenta esses sintomas, o tratamento é feito em conjunto. Mas isso não quer dizer que a candidíase seja considerada uma infecção sexualmente transmissível, porque ela não é passada pela relação sexual. Ainda assim, não é recomendável transar quando se está com ela, uma vez que a fricção ali na região pode causar o agravamento das lesões. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti